Meu mais querido, adorado Estácio, acalmo os sentidos Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita No lar do Estácio Fico manso, avanço a dor Fale bem, é um dia de paz Solto ódio, mato o amor Fale bem, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no estado seu Vem no tampaço Vem junto ao passo Do paciça, da escola de samba Do lar do Estácio Estácio, acalmo os sentidos Dos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço Eu fico manso, avanço a dor Fale bem, é um dia de paz Solto ódio, mato o amor Fale bem, eu já não penso mais Se alguém quer matar-me de amor Que me mate no estado seu Que me mate no estado seu Bem no compasso Bem junto ao passo Do paciça, da escola de samba Do lar do Estácio Estácio, acalmo os sentidos Vem junto aos erros que faço Trago, não traço Faço, não caço O amor da morena maldita Domingo no espaço